Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a aula 2 e a aula 3. Eu vou dar uma revisada na aula 1, que foi o que a gente trabalhou até a semana retrasada, e vou abordar esse tipo de paisagismo e micropaisagismo, tá? Vou tentar ser um pouquinho mais breve do que ontem, mas vou ser bem sucinta nas observações. Então, o que a gente trabalhou na aula 1? Foram os conceitos básicos de paisagismo. O que é paisagismo? O que é paisagem, por exemplo? Então, a gente tem que lembrar que o paisagismo só foi legalizado, ele só foi tornado relevante como profissão no Brasil na década de 80, tá? Antes, ele era basicamente ligado à criação de espaço apenas com o intuito contemplativo, ele não tinha outra função além de você observar esses espaços. Para falar um pouquinho sobre paisagem natural e artificial, eu joguei duas imagens aqui que são bem claras. Paisagem natural é aquela que o homem não tocou, ela é natural, Deus fez, criou e colocou ali, toda bela, tá? Então, paisagem natural não tem intervenção humana. Paisagem artificial, ela tem essa oantrópica, né? Então, o homem modificou esse espaço, ele criou. Ali eu coloquei o paisagismo do Palácio de Versalhes, né? Que depois a gente vai trabalhar um pouquinho ele sobre os estilos de paisagismo. Então, natural, o homem não tocou. Pensa naquela paisagem linda, aquela imagem da natureza. Ali, no caso, eu coloquei a paisagem da Amazônia, uma imagem da Amazônia, tá? Aqui, eu coloquei assim embaixo. Atenção, tomar cuidado com isso. Um jardim, ele pode ser considerado uma paisagem. Então, imaginei, olhei ali o jardim do Palácio de Versalhes, ele é uma paisagem? Sim, ele é uma paisagem. No entanto, essa paisagem da Amazônia natural, ela jamais vai ser considerada um jardim. Por que ela não é considerada um jardim? Porque só há um jardim quando ele tem uma intervenção, tá? Então, uma paisagem artificial, ela é um jardim ali, tá? Você olhou a paisagem, ela está estática, ela está dinâmica, tá? A paisagem natural, ela não é um jardim. Ela é uma paisagem, não tem a saúde do ser humano. Ali, eu coloquei três definições, coloquei três autores, na verdade, o último é um arquiteto, que ele fala um pouquinho sobre o que é paisagem, o que é paisagismo, como que é definido pela sociedade, né? Então, enfim, vamos lá. Macedo, na página 11, ele vai falar assim, a paisagem é como uma expressão morfológica das diferentes formas de ocupação, portanto, de transformações do ambiente em um determinado tempo. O que ele quer dizer? Macedo, ele quer dizer, assim, que eu vou expressar a partir de diferentes formas, né? Que morfologia é a forma, o estudo da forma, de ocupar esse espaço em um determinado tempo. Então, eu ocupei esse espaço em um determinado tempo e eu transformei esse espaço para que ele torne uma paisagem, tá? Asla é a Sociedade Americana de Arquitetura Paisagística e ela define que a paisagem é a arte do desenho, planejamento ou administração da terra, arranjo natural e artificial de elementos através da aplicação de conhecimentos culturais e científico, com conservação de recursos e administração agrícola, com a finalidade que resulte em usos e propósitos de regressão. O que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Que o paisagismo vai ser uma arte, uma técnica, que você vai planejar, você vai administrar, vai arranjar, vai trazer aplicação de conhecimentos, seja eles de uma determinada cultura ou um conhecimento científico, com determinados recursos que eu vou ter e qual que vai ser a minha finalidade? Qual que é o intuito do paisagismo? É você propor um uso ou uma recriação, tá? Benedito Abude, que é um arquiteto paisagista, outra referência que a gente tem de paisagismo, um escritório bem famoso, ele fala assim, O paisagismo é a única expressão artística que envolve os cinco sentidos, visão, olfato, audição, paladar e tato. Quando o paisagismo aguça os sentidos, ele cumpriu a função. Enfim, o que é isso? Então, quando você vai trazer em ênfase pelo menos um dos sentidos, eu tenho paisagismo, eu atingi o paisagismo, tá? Como forma disso? Procura lá depois, quando acabar essa aula, você procura lá. Jardim sensorial. É a maior referência de um jardim. Então, eu vou trazer, fazer o meu paisagismo, como que vai aguçar a minha visão? Como que eu vou aguçar a minha visão? Ali eu tenho duas formas de aguçar a visão. Primeiro a partir das cores, e depois das formas. Então, nesse paisagismo aqui, que é o Jardim de Tulipas na Holanda, a primeira coisa que te chama a atenção, que te aguça o sentido, é a visão por meio das cores dessas tulipas. Já no segundo, que é o Jardim Botânico de Curitiba, qual o sentido que vai ser aguçado aqui? Além, o primeiro sentido, na verdade, né? É a visão. Como que vai aguçar a minha visão? Através das formas. Como foi feita essa poda dessas vegetações, as formas vai me aguçar primeiro. Depois ali a gente tem a audição, que é o chafariz ali, né? Mas o primeiro é a forma, como que foi trabalhado esse paisagismo aqui. Ainda na visão, a gente tem a parte do movimento dos ventos, né? Então, a forma que o vento traz para essas palmeiras. Aqui é um paisagismo Miami Beach. Outro sentido que eu vou aguçar é o tato. Como que eu vou aguçar o tato? Eu poder tocar, né? Ter esse contato com as espécies vegetais, né? Então, tem que tomar cuidado se eu vou projetar um paisagismo que tem crianças, né? Com algumas espécies vegetais. Eu não vou colocar um cacto ali, né? Então, você tomar cuidado com isso. O paladar. Como que eu posso aguçar o paladar? Fazer um paisagismo com flores, com flores comestíveis, com espécies frutíferas. Ali no caso, a gente tem uma horta, né? Outro sentido que eu vou aguçar é o olfato. Então, eu posso trazer um paisagismo que os cheiros me repetem, né? Vou fazer um jardim de lavandas, né? Que traz um cheiro característico. Ah, uma horta, por exemplo, tá bem? Você pode aguçar com um alecrim, né? Então, o olfato você tem como trabalhar aqui com função social, aguçar os sentidos, a definição de paisagem, de paisagismo, por que eu tenho paisagismo, tá? Esses detalhes aqui. Vamos para a aula 2. Então, a aula 2, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de paisagismo, né? Quais que são os tipos básicos de paisagismo que a gente tem que nós vamos trabalhar aqui, nessa disciplina. Para ter um paisagismo, para ele ter a função de paisagismo, ele tem que exercer pelo menos duas funções, tá? Pelo menos essas duas, né? Ele tem outras funções, mas ele pode ser social ou ter a função ecológica. O que é a função social? A função social, ela vai ter o intuito de agir numa determinada sociedade. O que eu vou trazer para essa sociedade com o paisagismo? Uma harmonia, né? Para esses usuários, nesse determinado espaço, né? Nesse recorte dessa paisagem, que são as praças, os parques, os jardins, né? Então, eu vou trazer essa harmonia para essa população, essa determinada sociedade, que vai impactar elas de uma certa forma. Então, eu vou reunir pessoas ali no Parque Ibirapuera, né? Algumas praças. Então, trazer essa função. Trazer, aguçar os sentidos, propor o conforto, tá? Ali também eu coloquei a função ecológica. A função ecológica, ela vai buscar o equilíbrio ecológico, o equilíbrio da natureza. No caso ali, já é um paisagismo em macroescala, né? Que é o cinturão verde de São Paulo. Mas ele tem que ter essa função ecológica. Então, eu posso fazer um paisagismo, uma horta comunitária, né? É um paisagismo em microescala, dependendo da sua comunidade, é claro, mas é um paisagismo que ele vai ter essa função, né? Eu vou resgatar um terreno, fazer um paisagismo em microescala, um terreno que ele é todo erosivo. É um paisagismo com função ecológica, tá? Então, ali, essa função do cinturão verde é resgatar, né? Trazer essa reserva da biosfera. Então, fazer o resgate, o cinturão verde. O que ele vai fazer? Amenizar as intervenções, esses impactos que a gente tem no meio ambiente, no caso urbano. Então, eu vou trazer alguns serviços ecossistêmicos, né? Então, qual que é a função? Diminuir o impacto ambiental, a poluição sonora, a poluição... a poluição do ar. Então, o cinturão verde, ele tem essa função. Então, o que é cinturão? É fazer amenizar, são medidas mitigatórias para o impacto. Então, essa reserva da biosfera, ela tem tantas outras funções que englobam várias cidades, né? Não tem só em São Paulo, tem o cinturão verde em Cianórdia, o cinturão verde em Curitiba, né? Então, é reduzir os impactos nas cidades. E qual que é a finalidade do paisagismo? Por que eu tenho que fazer paisagismo? Qual que é o intuito do paisagismo? Então, a finalidade é você recriar, você propor o ordenamento dos espaços, garantir uma harmonização, pode ser ela estética, mas do todo. O paisagismo não tem só a função estética, ele não é só visual. Então, ele tem que harmonizar todos esses itens. Então, é recriar, ordenar, garantir harmonia, garantir conforto, garantir estética também. Existem diversos tipos de paisagismo. Eu posso fazer uma combinação. Então, quando eu tenho objetivo, quando eu tenho materiais diferenciados, eu tenho vários tipos de paisagismo. Eu posso estabelecer um paisagismo que vai ter critério estético, trazer harmonia e beleza, mas eu posso relacionar ele com conforto ambiental. Eu posso ter paisagismo que vai compor espaços harmônicos e belos e vai relacionar com a estética, vou ter um conforto visual. Então, ele não é só estético, ele não é só contemplativo. Conforme eu vou combinando esses objetivos, essas relações, esses apelos, eu tenho um tipo de projeto. Conforme a intenção que eu vou colocar nesse paisagismo, então, eu vou ter uma intenção de paisagismo com uma função ecológica, é um paisagismo. Eu vou ter um paisagismo com a função social, é outro tipo de paisagismo. Então, conforme eu vario, eu combino a minha intenção e os meus objetivos, eu tenho um tipo de paisagismo para o meu determinado cliente. Aí, eu ressaltei ali em negrito. É importante destacar que o paisagismo deve estar sempre condicionado às necessidades ambientais de cada local, às possibilidades dos materiais, bem como as espécies vegetais e a identidade do paisagista. Ou seja, então, eu tenho que pensar qual que é a minha condição no meu ambiente, conforme o local que eu tenho, qual que é a necessidade desse ambiente, quais que são as possibilidades dos materiais, seja trazer esses materiais, seja comprar esses materiais, tá? E quais que são as espécies que eu vou colocar? São espécies nativas? São as espécies adaptadas ao clima específico? E eu vou deixar a minha marca. Então, quando a pessoa for ver aquele paisagismo, aquela intervenção, ela vai saber que fui eu que fiz, foi a Jéssica que fez, porque tem a identidade dela. Ah, eu só uso espécies tropicais. Eu vou fazer a referência, vou identificar esse paisagista. Ali, eu coloquei dois tipos de paisagismo de microescala, que é o que a gente vai trabalhar. Paisagismo comercial, de dois tipos. À esquerda, eu tenho, acredito que seja, uma sala de reunião. Então, eu pus um painel vertical ali no paisagismo para trazer a sensação de conforto psicológico. Então, a pessoa está ali trabalhando o dia inteiro, traz uma paz para aquele verde. Ou uma sensação acústica. Ah, eu tenho uma sala de teleconferência, o verde vai me trazer uma acústica melhor. Até térmico, dependendo do espaço, se é muito calor, a gente pode observar que tem vidros ali. Então, a sensação térmica vai abaixar um pouquinho a minha temperatura. E ali à direita, eu tenho o paisagismo comercial de um restaurante. Então, as caixas ali vão trazer uma sensação, fazer essa analogia desse restaurante. Então, eu vou identificar qual que é o restaurante, trazer uma identidade, uma marca para a pessoa fazer essa analogia. E ali, outro tipo de paisagismo é residencial. Então, os três, no caso, são o paisagismo residencial. Nem sempre, quando a gente fala de paisagismo, ele tem essa cobertura vegetal. Ah, eu vou ter grama. Paisagismo tem que ter grama. Não. A foto à direita da piscina, ela não tem grama. Tem algumas espécies vegetais que estão em assimetria, não está o paisagismo simétrico, com espécies mais arbustivas ali, tem algum tipo de palmeira ali. Então, são espécies, são combinações que já é outro tipo de paisagismo da esquerda. É residencial também. é residencial, mas a combinação, conforme a necessidade do local, é um tipo de paisagismo residencial. Ele trouxe uma identidade. Na esquerda, a gente tem um paisagismo com uma cobertura vegetal, que é a grama. Ali, eu agostei um dos sentidos. Eu agostei mais no meu sentido da visão. Eu estou trabalhando cores, estou trabalhando forma, alturas diferentes de vegetação. é um tipo de paisagismo. E ali embaixo, a gente tem um paisagismo residencial também, mas com jardim vertical, que é o mais comum. A tendência é fazer paisagismos verticais quando você tem pouco espaço. Ele acredita que seja uma sacada, então não tem muito espaço, mas eu quero trazer uma sensação de aconchego para o espaço. Coloquei um paisagismo vertical. Tchau!